Eu e a Gabi estamos aqui na Praia de Ilhéus, aqui tem piscina na pedra, piscina no costão, água cristalina, areia branca, plena temporada, praia praticamente vazia, um paraíso. Confere aí. Ela fica no lado da Praia de Palmas, é só atravessar esse morro por trilha deixa eu chegar nela. Começa aqui, ao lado do Camping Palmas das Gaivotas. Pega essa ruazinha e o restante é por trilha. Tem esse baita camping aqui e tem pessoas que acampam lá beirando a praia. Vamos nessa! Aqui dá pra ver a Praia de Palmas, já subimos aqui o morro, e agora é só descer pra chegar até a praia, caminhadinha de uns 20 minutos. E é mais rápido que eu vou pulando por cima das árvores, né? Olha o Siachão, o importante é chegar lá. Na descida já dá pra ver o mar azul lá no fundo, coisa linda, olha. Show esse lugar. A trilha é assim pessoal, é fácil, tá? Onde é um pouquinho mais difícil, tem esses apoio pra segurar, não tem erro. Só visitar mesmo. Aqui diz água potável, mas melhor garantir, né? Trazer a própria garrafinha de água, né? No caminho tem vários pontos assim, com vista aérea, bem bacana, de vários pontos da praia. Bem bonito mesmo. Como eu falei, aqui tem vários pontos bem abertos pra acampar, né? Beirando a praia, não vou ficar filmando, mas tá cheio de barraca aqui também. Vários pontos bem abertos, bem legal. Aqui já tem arinha de praia, e vamos pra surpresa agora. E essa é a Praia de Lhelos, em pleno janeiro da temporada, vaziazinha, de lugar excepcional. Esse é um doguinho simpático que tava ali aproveitando a praia. Aqui é um quadro, aqui dá acesso lá pra praia do Sinzai também, essa eu não conheço, quero conhecer. Olha só a cor dessa água, totalmente cristalina, paradisíaca mesmo. Eu costumo dizer que a água aqui parece um vidro, tão clarinho que é. Que tava bom pra mergulhar, mas não trouxe meu óculos de mergulho, só de mirar mesmo. E essas são as piscinas naturais da Praia de Lhelos, um espetáculo também, ó. A água bem clarinha também, aí tem um baiacuzinho, cara de pau. Tava com o celular quase encostado nele, ele de boa ali, nadando, bem bonitinho. Agora eu vou mostrar a piscina que fica em cima da pedra. A piscina. Arzão azul. Olha que bacana, ó. Aqui o pessoal gosta de tirar foto, dá umas fotos bem bonitas aqui. Vamos dar mais uma exploradinha. Lá no outro lado do costão tem piscina lá também. Olha só que visual. E o interessante é que isso aqui é em pleno janeiro. Olha só que paraíso. Vamos dar uma olhadinha do outro lado da praia também, né. Tem que explorar tudo aqui. Esse é o lado esquerdo da praia. Estou em cima de uma pedra. Olha só que visual. Alta temporada, a pessoa pode passar nessa praia aqui, ó. Bem sossegadinho, bem tranquilo. Muito massa. É isso aí. Essa foi a Praia de Lheiros. Até a próxima, pessoal. Valeu! Música 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 Ah! 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 Ah!